Oi gente, aqui é a Rafa e esse é mais um vídeo do canal Mil perdões, eu sei que eu tô sumida, eu sei disso, eu peço perdão pra vocês Mas na minha vida aconteceu muitas e muitas coisas e loucuras e meu Deus Muita coisa e eu acabei não dando conta de tudo, né? A gente nem sempre dá conta de tudo Então eu não consegui postar vídeo, estar presente aqui, mas estou voltando Então já deixa muito like, eu preciso dessa ajuda de vocês Eu tô com muita saudade, eu amo gravar vídeo aqui Já tive muitas anos gravando vídeo pra cá Então assim, é um lugar que eu gosto de estar, que me faz bem Então assim, já deixa muito like, coloquem tudo o que vocês quiserem que eu grave Trollagem, tudo mesmo, tá? Então voltei e voltei pra ficar Então o vídeo de hoje vai ser um vídeo respondendo algumas perguntas Estou vendo as perguntas ali E que vocês mandaram muito, né? Acho que precisa de uma explicação aí Que eu devo isso a vocês, vocês recuperam desde o começo Mas enfim, a gente vai responder, tá bom? Antes disso, já me segue no Instagram, TikTok, em todas as redes sociais E é isso Vamos lá A primeira pergunta Que todos querem saber Rafa, você... Gente, eu acho que eu tô com um problema de vista Rafa, você vai fazer alguma viagem internacional esse ano? Acharam que era outra pergunta, né? Daqui a pouco Gente, eu vou, estou indo hoje, exatamente hoje Pra fazer uma viagem internacional Pós pandemia, eu não fui mais Não, na verdade eu fui Fui pro Uruguai Será que eu fui pra algum lugar? Tô lembrando Tá, mas enfim, acho que pra Disney eu não fui mais depois da pandemia Só fui em 2020 A última vez que eu fui E sim, gente, estou indo pra Orlando O meu irmão já está lá em Miami E eu vou encontrar ele amanhã Se Deus quiser, se der tudo certo E vocês vão comigo, claramente Eu vou levar vocês Fazer tudo o que vocês quiserem Então deixem ideias de vídeo Aqui nos comentários também Foi tudo de última hora Não tava nada planejado Eu comprei a passagem, tipo Semana passada Falei, vamos E aí, se eu tô precisando E é isso, galera Então, vamos Então vocês acompanham em todas as redes sociais Que vai ter muito conteúdo Eu tô preparando muita coisa pra vocês Isso é muito legal De verdade Próxima pergunta Rafa, o que você está achando do teu cabelo moreno? Pretende mudar? Gente, assim Eu tô amando o meu cabelo moreno Estou amando muito mesmo Tipo assim, eu relutei muito pra pintar de moreno Sabe? Eu não queria No começo eu não queria Porque eu tava gostando muito do loiro Foi muito difícil eu ficar loira Pra chegar no tom que eu queria Foi muito difícil Então assim, eu tava meio relutando, sabe? Só que daí chega uma hora que eu acho que eu cansei E eu sou muito assim Quando eu gosto de mudança Eu gosto de, tipo, coisas novas Diferentes Eu acho que eu já tava meio enjoada Já fazia, o que? Uns três anos que eu tava loira Então assim, eu cansei E eu não pretendo voltar pra moreno Pra loira tão cedo na minha vida Tão cedo Porque eu tô gostando muito Eu acho que, na verdade Acho não, né? Sabe aqueles negócios de Construção de imagem Que faz a cor lá? Ixi, o tom ideal é esse aqui Ou no máximo moreno iluminado Entendeu? Aquele tom não era muito pra mim Mas eu gostava Tipo, com maquiagem ficava ok Sem maquiagem, daí dava pra ver aquela diferença da olheira Enfim Mas é isso Não pretendo mudar tão cedo Só se me der o meu cinco minutos, né? Quando me dá o meu cinco minutos, gente Daí bate a loucura na cabeça da Rafaela Foi tipo essa viagem aí E daí tem mais uma pergunta ligada a essa, tá? Que é polêmica Eu já respondo E a pergunta que vocês querem saber, né? Rafa, você hoje não terminaram? E por quê? Gente, eu demorei pra me falar isso aqui, claro Porque não estava bem pra falar sobre o assunto Eu não queria ficar gravando esse tipo de vídeo É claro, né? A gente tá tipo Nossa, tá meio maravilhoso Não, porque é recente, entendeu? E porque foram muitos anos de relacionamento Mas agora eu já estou me sentindo um pouco mais confortável Pra vir falar sobre esse assunto com vocês E assim Por mais que eu estava um pouco ausente daqui Vocês acompanharam tudo desde o começo Vocês acompanharam toda a trajetória Foram quatro anos, gente É muito tempo, sabe? Então Eu considero vocês pra caramba E eu acho que tipo Precisava, sabe? Eu precisava vir aqui Me sentir Não obrigação Mas tipo Eu senti que eu precisava vir aqui contar Comunicar vocês Por mais que Acho que praticamente todo mundo já sabe Já tem aviso Na outra rede social Eu precisava vir aqui Conversar com vocês Porque vocês sempre Teve pessoas que torciam Enfim, né? E estavam acompanhando aqui Sempre torceram pela minha felicidade E eu acho que eu devia isso a vocês Então assim Sim, gente Eu e o Júnior Nós estamos mais juntos Já faz Acho que Um mês e pouco Mais ou menos Não estou muito adepta às datas Mas é recente Foram quatro anos de relacionamento Mas acabou que Não estava dando mais certo E aconteceram algumas coisas E eu falei Ah A gente decidiu assim Eu preferi assim Eu sou uma pessoa que luta muito Sabe? Tipo Eu vou Eu luto Até eu não aguentar mais Mas tem uma hora Que todo mundo cansa Mas enfim Foi isso Eu não quero ficar entrando detalhes Eu não quero ficar falando história O que aconteceu Entre eu e ele E é isso É apenas isso Então eu queria falar Comentar com vocês Que eu estou solteira agora Oficialmente Agora não Já faz um mês e pouco Mas enfim Foi isso É É isso galera Não tem muito O que eu falar aqui Mas eu sempre falo que Às vezes as coisas ruins Acontecem em nossa vida Tanto por experiência E também Para depois a gente poder É Tem horas que a gente não entende Isso Estou dando um conceito Tem horas que a gente não entende O porquê O porquê contra o micro O porquê disso O porquê daquilo Mas depois a gente entende Vai entendendo Vai começando a entender E muitas das vezes A gente tem que usar isso Todas as coisas Que eu passo por algum problema Ou uma coisa boa também Mas principalmente um problema Eu tento ajudar alguém Que esteja passando pelo meu Porque poxa Eu tive a experiência Então eu vou usar isso Sabe Eu estou vendo muitas meninas Vendo perguntar para mim Ai Rafa Como você está fazendo Como é que você está superando Como é que você está fazendo Para se sentir bem Para tentar Ou pelo menos tentar Se sentir bem Então assim Eu estou conversando com várias E quando você precisar de ajuda Tanto menina Quanto menino Pode vir me mandar direct Que eu estou respondendo Porque eu estou ficando Feliz Claro Feliz Tipo Não que eu Isso é uma coisa legal Mas por poder estar ajudando Entendeu Eu já tive outro relacionamento Eu já passei por um término Tá que foi um tempo Bem menos tempo Que agora Então assim Não é fácil gente Encerramento de ciclo Não é fácil Não é legal Ninguém quer passar por isso Mas acaba que acontece A vida E eu sempre falo Falo isso Estou tentando ajudar as meninas Que vêm me procurar E eu falo assim É uma coisa que eu acredito muito Que Deus tem o melhor para cada um E o que é meu Eu acho que eu precisava desse tempo Eu não parei em nenhum momento De trabalhar De nada Mas é difícil Sabe Conselhar tudo Tem momentos que Nossa Sua vida pede para a gente Sua vida pede para a gente Eu já estou achando Eu já estou achando Eu saio Eu saio Ai vou ficar Não gosto disso Eu não sou assim E eu prezo pela minha lista Pequena Eu tenho que continuar assim Enfim Não continuar assim Mas entenderam Eu não gosto disso Eu não sou assim Não é meu jeito Então a resposta é Não Quando eu começar a namorar alguém Enfim Vocês vão ficar sabendo Porque eu vou contar aqui Para vocês com certeza Mas eu não estou com pressa Eu estou tranquila Eu estou apenas orando Para né Para Deus me mostrar Né Alguma coisa Mas Ah e uma coisa que eu vi Gente Eu tive essa frase muito legal Do MC Daniel Que ele falou assim Eu estou solteiro Mas não disponível E a mesma coisa Estou solteira Mas não disponível Até que me prove o contrário Eu adorei essa frase Acho que faz todo sentido E eu E é isso Eu queria só fazer esse comentário mesmo E a outra pergunta polêmica Que me fizeram Que foi sobre o cabelo Que eu ouvi falando muito sobre isso É Que eu estava Rafa Você pintou o cabelo Só porque terminou? E também ficavam falando Gente Que Ai Porque eu estava loira Por causa dele Blá 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 Galera Não Eu não pintei o cabelo Só porque eu terminei Tá Eu já queria fazer essa mudança Há muito tempo Eu estou tentando mudar de cabelo Desde dezembro Do ano passado Tanto que tem Tinha algumas pessoas Até falando Você sempre fala Que vai fazer transformação E nunca faz Está demorando muito Porque gente Foram muitas coisas Que eu estava tentando resolver Fechar E ver cabelo E cumprimento E levou tempo Entendeu? Então não foi Por causa Ai Terminal mudou o cabelo Eu já ouvi essa história várias vezes Só que não Não foi por causa disso E não Eu não estava loira Porque a pessoa queria Daí agora que eu terminei Eu fiquei morena Porque era o que eu queria Não gente Eu não faço Claro né A gente Quando você está no nosso ambiente Você quer agradar a pessoa Mas dessas Tipo assim Tudo tem um limite Sabe? Eu não Não Então não Eu estava loira porque eu queria Eu fiquei morena porque eu quis Se eu tivesse terminado ou não Eu estaria morena De qualquer jeito Então assim Tire isso na cabeça De vocês Tá bom? Então é isso galera Eu acho que Esse foi o vídeo Já falei para vocês Estou mais aliviada Que de ter contado Já faz um tempinho Então assim Era só para Comunicá-los mesmo E é isso Espero que vocês Sejam aqui comigo Que vocês continuem aqui comigo Que vocês Bola tenham me acompanhar Aqui também Para a gente voltar Com os vídeos legais Trollagens E tudo que vocês quiserem Tá? Minha mão já está lá me esperando Então comenta aqui também Deixe vídeo com ele Com tudo E é isso Espero que Vocês tenham entendido também Por que eu fiquei assim Por que eu fiquei mais off também Não consegui ser tão presente Nas outras redes É Não estava bem Não estava legal Para Tipo Ficar Sabe? Agora eu estou Tentando ser minha vida Estou tentando Ficar de boa E é isso E Fiquem com Deus Estão nem que fazer Para o que falar Vocês tiverem de conselho também A gente pode fazer um vídeo aqui Com vocês amorosos Com o Kauan Comigo Acho que vai ser super legal Tá bom? Um beijo Amo vocês demais Eu agradeço assim Isso eu precisava falar De verdade Todo o carinho E apoio Que todos vocês Me deram Pessoas que ainda estão me dando Todo esse amor Assim, sabe? Em relação a isso Foi um momento difícil Foi um momento frágil E Eu recebi muito Muito, muito, muito Carinho E eu não sei como Agradecer vocês De coração Tá? Um beijo Eu amo vocês demais Fui